A Citroën quer deixar de ser uma coadjuvante no mercado brasileiro e para isso apostou no segmento que é a bola da vez, o segmento de utilitários esportivos e trouxe o C3 Aircross, resgata o nome de um antigo monovolume aventureiro, mas agora em um SUV completo. E eu vou mostrar para vocês que esse carro tem as credenciais que a marca precisa para conseguir atingir uma participação mais expressiva. Então, vamos lá! O Citroën C3 Aircross acaba de chegar no mercado com preço inicial de R$ 110 mil. É um carro que foi feito sob medida para garantir que a marca francesa tivesse um crescimento de participação. Ele está no segmento SUV, ele é compacto, ele usa motor turbo, caixa automática e, tem um detalhe, uma exclusividade, que é a opção de sete lugares, que a gente só tem isso dos médios para cima. Então, ele chega com preços agressivos e um conjunto mecânico já credenciado pelo mercado e vai buscar ali o seu lugar ao sol. Bom, mas vamos falar um bocadinho aqui, já estamos aqui fora, debaixo de uma lua escaldante, vou mostrar um pouco esse carro. O C3, ele mantém ali a identidade visual do seu irmão hatchback. Lógico, que passou ali por um ajuste, é um desenho muito mais legal que o do hatch. Esse carro aí tem uma cara de bravo, mas você vê que o estilo é um pouco mais harmônico, né? É um carro mais interessante diante dos olhos. Mas você tem esses elementos com uma assinatura superior aqui e um elemento aqui que forma um Y, que é uma assinatura da marca. O farol em dois níveis, você tem ali o farol auxiliar embaixo. Essa é a versão topo de linha, shiny, então ele tem skid plate, que é essa moldura em cinza. Ou seja, ele tem todo um acabamento diferenciado ali que faz dele uma versão ali um pouco mais charmosinha diante dos olhos. Aqui na lateral, você vê que o carro, ele precisou receber bitolas mais largas, então você tem um paralama bem alargado. Ele é cerca de 30 milímetros mais largo que o C3. Os dois compartilham a mesma plataforma CMP, mas ele alargou um pouco mais e teve, lógico, um entre-eixos bem alongado. São 2,67 metros para um carro de 4,32 de comprimento. E o estilo aqui ficou interessante, né? Você tem ali a linha das janelas ali seguindo o padrão do C3, você tem a terceirinha janelinha espia ali que funde com o parabrisas traseiro. Um estilo que ficou bem legal. As caixas de rodas são amplas, bem largas ali, que dão um volume, uma robustez ao SUV que promete ali ser um carro interessante visualmente, mas principalmente para guiar. Bom, eu vou lá para dentro porque o sol aqui está queimando aqui meu cucurucu e eu vou mostrar o que esse carro tem de conteúdo agora. Vamos lá? Aqui por dentro, quando você se acomoda no C3 Aircross, não tem como você não lembrar do C3 hatch. Você tem aqui essa identidade do painel aqui, esse estilo é muito parecido, mas lógico, com acabamento mais sofisticado, você tem alternâncias de materiais aqui, mas é tudo plástico duro, tá? Olha lá, não tem nada fofinho, nada soft touch, mas ninguém do seu segmento oferece isso também. Mas o interessante aqui são os conteúdos. É um carro que tem na versão Feel Pack e na versão Shine um quadro de instrumentos de verdade, não é aquela calculadora que você tem no C3, é um cluster realmente digital com a visibilidade perfeita, você tem uma exposição muito boa aqui das informações, da sua leitura de navegação, você tem um multimídia de 10 polegadas com Android Auto, Apple CarPlay, essa versão também conta com câmera de estacionamento. Aí, que bicho pega aqui que você vê que os caras tiveram, para conseguir chegar no preço inicial de 110 e não passar do 130, que é essa versão, os caras começaram a cortar algumas cores. A partida é no miolo, beleza? Não tem partida sem chave, mas paciência, não é um item capital, os caras priorizaram elementos que fossem entregar mais comodidade e tiraram aí os que são supérfluos. O ar-condicionado também é analógico, não é digital, não tem problema, bicho. Você tem aqui, ó. Tó, 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 tó para um lado, tó, tó, tó para o outro, funciona, gela do mesmo tanto. E aqui você tem portas USB, esse carro tem quatro portas, você tem duas portas aqui à frente, você tem portas atrás também para os seus passageiros. E a versão com sete lugares também tem uma porta dedicada para a terceira fileira. Mas aqui você tem as coisinhas aqui, velho, né, que é inerente de populares Citroën, como, por exemplo, os comandos do vidro traseiro aqui no console central. Isso aqui vem lá do primeiro C3, do primeiro 206, que os dois são primos antigos PSA. Então você tem essas coisas aqui, velho, que resistiram ao tempo. Mas o lance é fornecedor ali, é o mesmo, então continua mantendo. Você tem também carregamento por indução e você tem vidros elétricos, retrovisores elétricos. O seu pacote de assistências deixa um pouco a desejar. Você não tem aqui nenhum equipamento sofisticado, você não tem nenhum assistente de condução sofisticado. Então assim, você tem aqui, é sensor de estacionamento e boa. Mais do que isso, bicho, se você quiser, você tem que partir para um outro modelo. Bom, vou mostrar aqui agora só o banco de trás, rapidinho, porque está uma lua danada aqui. Se eu ligar o ar-condicionado, eu vou derreter e o câmera está derretendo também do lado de fora. Então vamos rapidão. Aqui atrás, o espaço, cara, é bom. É um espaço surpreendentemente bom, né? Você tem aqui um bom espaço para as pernas, um bom espaço aqui para a cabeça, ele é alto. E eu estou justamente no banco central, que é o calcanhar de Aquiles, é o pior assento de qualquer automóvel, para mostrar aqui, cara, que você ainda tem até um espaço legal. Claro, você tem o túnel aqui, que vai comprometer aqui o conforto das pernas, né? Vai espremer para um lado, mas você tem um espacinho. Se eu venho para cá, eu tenho uma posição muito boa, eu tenho espaço de sobra aqui dentro. Porque é um carro que tem um entre-eixos comprido. Eu vou mostrar para vocês como é que é lá atrás, na terceira fileira. Aí, bicho, não tem jeito, velho. Só se for minivan, porque vai ser apertado, mas segura aí. Pois é, você viu que o espaço aqui é legal e eu vou falar da terceira fileira. Mas antes, eu tenho que mostrar aqui um detalhe aqui do porta-malas desse carro. Inclusive, eu vou te mostrar a traseira, que eu não tinha te mostrado, hein? Eu estava te devendo. Bem careto, inclusive. Mas deixa eu mostrar um lance aqui. É o seguinte, para conseguir a terceira fileira, num carro de 4,32 metros, o porta-malas foi completamente eliminado. Tem 50 litros aqui, que não dá para levar nada. Você leva aqui uns pó de margarina ou uma garrafa de dolly, né? Mas tem um lance interessante. Remover esse banco é muito simples. Você não apenas rebate, você pode removê-lo completamente. Basta você puxar aqui. Puxou. O danado saiu. São cerca de 9 quilos. E para encaixar, não tem mistério não. Basta correr o trilho aqui, ó. Já está montadinho de novo. Agora, vamos para o mais sofrido, que é sentar lá atrás. Para acomodar aqui no banco de trás, manobra simples. Puxou aqui, atira. Levantou. Entrou. Olha aqui, bicho. Encaixou. Se eu puxo aqui, ó. Cara, o espaço aqui, bicho, é para duas crianças, velho. Eu sou um cara de 1,69m. Meu joelho está quase batendo no queixo, espremendo a minha pança imensa. Não dá para levar dois adultos. Um cara de estatura elevada sofre aqui dentro. O cara está desligado. Então, calor dos infernos. Por quê? Para a brisa traseira, dá uma irradiada de calor. Mas, para ajudar, você tem aqui, ó, o difusor no teto. Você tem saídas de ar no teto e que manda um bom jatão aqui, cara. Consegue dar um pouco de conforto térmico aqui atrás. Mas, falar para você, velho, aqui é para rolezinho curto, porque viagem longa, eu acho que até os pequenininhos vão reclamar. Mas, é isso aí. É um carro compacto, sete lugares, né? Homologado, é seguro, dá para você ir com sete pessoas aqui numa boa, mas cobra seu preço. Agora, vamos para o volante, que eu vou dirigir esse carro, porque aqui atrás está um inferno, não aguento ficar aqui não. Pois é, depois da gente conferir o C3 Aircross por fora e os seus conteúdos, chegou a hora de guiar. E é um carro que chama atenção ali pelo bom desempenho. Afinal de contas, esse carro é grande, ele é largo, ele é mais alto. A gente achou que ele ia ser um carro meio molengão, mas não. É um carrinho bem esperto, né? O motor Turbo 200, que é o mesmo que equipa também Fastback, Pulse, Peugeot 208 e a estrada, casou muito bem nesse carrinho aqui. Lógico, não faz dele um esportivo, mas você tem ali muito torque, baixa rotação, que te permite boas retomadas. Você consegue ali ganhar velocidade numa ultrapassagem de forma muito rápida e segura. E um ponto interessante desse carro é o seguinte, cara, que a Citroën, os engenheiros foram muito enfáticos em falar que a suspensão desse carro foi um item muito bem trabalhado, que eles combinaram ali, conseguiram casar o DNA de suspensão da Citroën, famosa, sua suspensão a ar, suspensão do Xantia, do XM, que era um negócio muito sofisticado, com a qualidade deplorável do nosso pavimento. A Citroën sofreu muito no passado com o problema de suspensão. Quem teve carro PSA e produzido no Brasil dos anos 2000 e até os primeiros importados sabe muito bem o quanto a suspensão era frágil, o quanto que ela quebrava, só de ver um quebra-molas à frente. E aqui eles fizeram um trabalho, um acerto bem interessante. É uma suspensão que não transfere irregularidade para dentro da cabine, absorve bem. Ao mesmo tempo, garante aqui uma boa estabilidade. A gente está falando de um carro largo e alto, então assim, você vê que tem um balanço da carroceria, mas não é um carro instável, é um carro bem firminho. E tudo isso ali com a promessa de ser uma suspensão também que não vai desmanchar em pouco tempo. Usa o conhecido e trivial McPherson no ex-diantero, eixo de torção na traseira, básico do básico, sem invenção de moda, mas que promete ali ser um alento no custo de manutenção do consumidor. Bom, é um carro que ao volante se mostra bem agradável. A gente não consegue deixar de vincular esse carro ao C3, e aqui você mostra realmente que esse banho de loja valeu a pena e vai posicionar esse carro num degrau muito mais sofisticado. Claro, a gente está na versão topo de linha, completona, ainda não veio para a gente a versão de acesso a fio, a que custa R$ 110 mil, essa aqui é de R$ 130 mil. Mas é um carro aqui legal, no segmento SUV ele vai te dar mais espaço interno que um Nivus, ele não vai ser tão caro quanto um Fastback, então é uma opção interessante. E o melhor, ter o mesmo motor, você não corre o risco e falar Ah, mas eu vou comprar tal carro, o motor não presta não, é o mesmo motor para todo mundo. Então este é o Citroën C3 Aircross, pois é. O C3 ficou espartando demais para ser um novo Uno, mas esse carro chega aqui para ser um novo SUV. Vai concorrer diretamente com o Chevrolet Spin no segmento de base dos sete lugares, mas com um visual bem mais agradável, bem mais bacana. É um carro que chega com preços que variam de R$ 110 mil a R$ 130 mil, nas versões de cinco lugares, pois as versões de sete lugares só vão chegar no primeiro trimestre do ano que vem, ou seja, até março. E é um carro que pretende fazer com que a Citroën volte a ter uma participação expressiva no mercado. Fala aí o que você achou desse carro. Vale a pena apostar no C3 Aircross? Motor ele tem, espaço tem de sobra e um conteúdo bem racional, sem firulas, mas que não deixa faltar nada do essencial. Bom, se você curtiu esse vídeo, por favor, deixe seu like mais uma vez aí. Te peço, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, comente, deixe seu comentário, fala o que você acha desse carro e não deixe de compartilhar também no WhatsApp. E por falar em WhatsApp, siga a gente no canal do AutoPapo no WhatsApp. Mole, mole, entra lá, só dá uma busca ali na aba dos canais, AutoPapo, você já entra lá rapidinho. Lá tem uma curadoria legal ali, a gente só separa o filé mignon do dia para mandar para vocês. Provavelmente esse carro vai estar lá também. Então, não deixe de conferir. E muito obrigado mais uma vez por sua audiência. E confira tudo sobre automóvel, Citroën, SUV, sete lugares, cinco lugares, lá no portal autopapo.com.br. É isso aí, valeu! E aí